Que Deus abençoe a sua vida, nós estamos na nossa série 150 Salmos, hoje nós vamos meditar nos Salmos 1, 3, 4. Provérbio diz, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então, Provérbios 1, 134 diz, eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites, levantai a vossa mão no santuário, e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Então, o Salmo 134 nos explica que todas as noites, este Salmo faz referência ao serviço noturno dos sacerdotes levita durante a celebração. Na primeira parte, todos são chamados para adorar ao Senhor. E na segunda, a bênção é transmitida à nação de Israel como resposta da sua adoração. Ainda hoje, as vigílias são extremamente importantes para o avivamento espiritual do cristão. Por serem realizadas em horário que exige sacrifício, são a oportunidade prefeita para buscar o Espírito de Deus e fortalecer a fé. Vamos orar. Ó poderoso Deus, venha Senhor fortalecer a fé de cada um, Senhor. Venha proteger, venha colocar os teus anjos para que venha responder, para que venha curar esta pessoa que está enferma, doente, incapacitada. Peça a pessoa que recebeu um diagnóstico que não tem mais cura, Senhor. Que estas pessoas possam viver do impossível se tornando possível. Senhor, até aquilo que era para dar errado, venha dar certo. Senhor, aquele projeto que está guardado, venha sair do papel. Derrama, Senhor, da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida de todos que aqui estão. Que esta pessoa venha deitar, dormir, descansar, confiando na sua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.